Olá, esta é a leitura semanal de tarot para a semana entre 30 de novembro e 6 de dezembro de 2015. Pode escolher uma opção, opção 1, 2 ou 3, para saber como é que vai ser a próxima semana. Vão ser usados três baralhos diferentes. Também, ao mesmo tempo, pode manter uma questão na sua mente e selecionar qualquer outra opção, ou até a mesma, para assim obter uma resposta a essa sua pergunta. Apesar de ser uma leitura semanal, não tem que ser especificamente e unicamente para esta semana, ou seja, pode regressar a este vídeo a qualquer altura, com uma questão na sua mente, escolher a opção 1, 2 ou 3 e assim obter a sua resposta. Portanto, é para a semana de 30 de novembro e 6 de dezembro de 2015 e tem que escolher a opção 1, 2 ou 3. Já escolheu? Se escolheu a primeira opção, o baralho que eu usei foi o Tarot of the Renaissance, Tarot do Renascimento, e as cartas que saíram foi 15, o Diabo, e a carta 9, de Copas. O Diabo é um arcano maior e, por acaso, neste baralho é um senhor que está a agarrar um saco imenso de dinheiro e é uma cobra enrolada à volta desse saco imenso de moedas de ouro. Normalmente, o Diabo denota ou tem conotações com, não apenas com o culto, mas com algum tipo de obsessão, obsessão pelo dinheiro, algum tipo de incapacidade de sair de uma determinada situação, pode ser um relacionamento que o mantenha preso ou a mantenha presa, por exemplo. Problemas com a dieta, se a pessoa tem algum vício alimentar, se bebe demasiado, se fuma demasiado, cada vez que há problemas relacionados com essas questões, aparece o Diabo. Porque, às vezes, nós estamos presos pelas nossas ações e, às vezes, nem é tanto pelas ações dos outros, nem mais pelo aquilo que fazemos a nós próprios. Estamos dentro de um relacionamento e não conseguimos sair dele, temos um tipo de dieta alimentar que não é exatamente aquela que devia ser, também temos um determinado tipo de pensamento, estamos presos a auto-ilusões. Muitas vezes são coisas que fazemos a nós próprios. No baralho, nos tradicionais, no Rider-White, por exemplo, o Diabo, a carta é uma carta, é um Diabo e depois há duas pessoas, um homem e uma mulher, que estão presos, mas eles podem facilmente libertar-se dessa prisão. Então, esta carta é um bocadinho diferente. Esta carta está relacionada também com o signo de Capricórnio e o Capricórnio tem, por exemplo, ter uma sede de estatuto também estaria relacionado com esta carta do Diabo. o Capricórnio, no seu sentido mais positivo, quer alcançar sempre mais. Às vezes também fica um bocadinho obcecado com o dinheiro. Mas, por exemplo, os grandes capitalistas, não são todos necessariamente Capricórnios, mas é o ser um empresário, um homem, empresária, com grande sucesso financeiro e monetário, também está relacionado com o Capricórnio e com esta carta do Diabo. E este senhor aqui está a agarrar um grande saco de mulher. E depois a carta que vem logo a seguir é o 9 de copas, que normalmente está relacionado, é chamada a carta dos desejos. Se não comprou nenhum bilhete de loteria, ou de totaloto, ou de euro milhões, mas, tente, esta semana compre, ou quando me estiver a ouvir, compre um bilhete. Não vá, não seja maluco, ou não seja maluco, não vá gastar dezenas de euros, ou muito mais. Uma coisa simples, ok? Porque pode ser que tenha sorte, nunca se sabe. Isto pode ser, no sentido mais positivo, estas cartas, as duas juntas, pode ser, pode ser, um desejo material, financeiro, que finalmente é atingido, que é concretizado. Pode ser isso. No sentido menos positivo, no sentido um bocadinho negativo, como é o 9 de copas, pode ser que esteja a falar de um vício que tem, ou de uma... Pode ser um vício que, se calhar, o tarot está-lhe a querer dizer que está a beber demais, que está a exagerar na bebida, que se calhar é a altura de diminuir este vício, se tem algum tipo de problemas com o alcoolismo. Se calhar era a altura de procurar ajuda. Também tem outros significados, esta carta. A carta 15, o diabo, e a carta 9, de copas, também falam de prazeres sensuais. Portanto, estas duas cartas juntas, também me dizem que esta semana, pode ser que, haja um enfatizar, nesse aspecto, o prazer físico, o prazer sensual e erótico, na sua vida. Portanto, se tem algum tipo de problema, de vício, de obsessão, se calhar era a altura de procurar ajuda. Mas não tem que ser necessariamente isso, porque isto pode ter vários significados. Se escolheu a segunda opção, eu usei o mini, conalitar ou deck, e as cartas que lhe saíram foram o 3 de paus invertido e o 3 de ouros na posição direita. Engraçado serem 2, 3. O 3 de paus, quando está na posição direita, fala de um planeamento muito bem feito, uma pessoa que está a iniciar uma nova aventura, mas que planeou aquilo tudo muito bem, leva às provisões necessárias, fez... Ou seja, não vai assim, ao Deus dará, sem qualquer tipo de planejamento. O 3 de ouros, normalmente, fala de alguém que tem talento, tem algum tipo de capacidade até a nível criativo e que pede opinião às outras pessoas, eu diria, e que também está relacionado, de alguma maneira, com planejar. Talvez esteja a limitar qualquer coisa. Está a pensar em fazer alguma coisa nova, ou não necessariamente algo que seja novo, mas está a limitar, por exemplo, falando metafonicamente, as previsões, ou seja, eu quero levar isto, quero levar aquilo, quero não sei o quê, quero preparar isto, e se calhar está a limitar os recursos que são necessários para cumprir o seu objetivo, sejam eles quais forem. E se calhar pediu a opinião a alguém, aos seus pares, e eles disseram-lhe, olha, sim, tu podes fazer isto com menos... utilizando menos recursos, não precisas de gastar tanto, por aí fora. Há aqui um limitar também um bocadinho da visão, se calhar para não se dispersar. Se escolheu a opção 3, o tarot que eu usei foi o Mini Rider White, e as opções que saíram foram o 6 de Paus e o 6 de Ouros. Engraçado, porque se foram dois 6 e em numerologia o 6 fala de alguma maneira de ajuda ao próximo, uma energia de cuidar do outro. O 6 de Paus é uma pessoa que é triunfante, que é vitoriosa, que atingiu algum tipo de triunfo e que está a ser recompensada de alguma maneira, atingiu alguma vitória. Depois, o 6 de Ouros, eu diria que é uma recompensa por uma vitória, seja ela qual for. Talvez um aumentar de salário, talvez algum bónus, pode ser isso. Também, estas duas cartas juntas também podem ser lidas de outra maneira. Porque o 6 de Paus, às vezes, pode ser um bocadinho arrogante. Olhem para mim que eu sou o máximo, olhem, se é um bocadinho arrogante, sou o maior ou sou a maior. Pode haver muito orgulho em estar a ajudar o próximo. Ou seja, ajudar o próximo pode estar a ser feito de uma maneira muito aberta e nada escondida. Ou seja, com demasiado orgulho. Olhem para mim o generoso que eu sou, ou a generosa que eu sou. Portanto, também há que ter um bocadinho de cuidado com isso. Porque, às vezes, a generosidade não tem que ser assim, tão frontal. Orgulho ao ajudar os outros. Que é um orgulho que pode ser um bocadinho despropositado. Ou pode ser a recompensa por algum tipo de triunfo. Recompensa mesmo até a nível monetário. Portanto, esta é a minha leitura para si. Espero que tenham uma ótima semana. E se quiser uma leitura comigo, basta enviar-me um e-mail para otoniazada.com As leituras que eu faço são escritas. Ou seja, não são leituras deste género. Eu escrevo tudo. Eu prefiro escrever tudo. Novamente, muito obrigada pela sua atenção.